O chefe do governo da Espanha, Mariano Rajoy, disse nesta quarta-feira que a única possível alternativa deixada pelo presidente catalão, Carlos Putemont, é exercer temporariamente as competências regionais da Cataluña, tal como determina a Constituição. Rajoy defendeu a aplicação dessas medidas na sessão de controle ao Executivo no Congresso, em resposta ao porta-voz dos independentistas republicanos catalãs, Juan Tardá, que pediu sua retirada. O governo espanhol propôs no último dia 21 o afastamento do presidente Putemont e todo o seu governo, a limitação das funções do Parlamento Regional da Cataluña e a convocação de eleições para restaurar a ordem constitucional nessa região autônoma, medidas que devem ser validadas pelo Senado. Rajoy lamentou a falta de diálogo de Putemont e se referiu à possibilidade de que o presidente do governo catalão compareça ao Senado antes que essas medidas sejam votadas no próximo dia 27. Rajoy disse que agora veremos se ele tem a boa vontade de comparecer ao Senado para apresentar suas propostas. O chefe do Executivo espanhol reforçou que seu objetivo é restaurar a legalidade, apostar na convivência e solucionar as consequências econômicas do processo independentista. Há 48 horas do Senado aprovar definitivamente as medidas planejadas pelo governo espanhol, Putemont ainda não deu uma posição que está entre declarar de maneira unilateral a independência ou convocar eleições autonômicas. Sobre esta última opção, os políticos espanhóis analisam se a convocação dessas eleições seria uma razão suficiente para suspender as medidas do governo.